E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rock's Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O Laranjada Larapia e o Confusão Larapia Com 15% de desconto Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's Então já sabe, tá querendo economizar E pegar energético de diversos sabores Só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho Que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre tá renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição pra ficar ciente Não ensinaram ele a recusar as coisas não Cara, é aquela coisa Foi de bom grado Por que recusar, né Bons? Exatamente Às vezes tem que ver que tem dono, né As coisas tem dono, né Mas quem disse que a gente tá tomando do dono Não é tomar Não, né É usufruir, né É um cara feminista Sem o consentimento Obrigado, Zadek Mas porra do caralho ganhou, véi Moralizou pra caralho já o final de semana É um bom feminista É um bom feminista Eu quero que o Zaguete tome no cu dele Eu já abri a sessão já Você tá vendo o Rico falando O cara ganhou 3 mil reais Ele falou que moralizou o final de semana Bicho, moralizou 6 meses aqui em casa, pô James Sabe por que moralizou o final de semana? Dá pra ver aquele godeiro assim O carro dele foi quebrado e ele foi demitido Hã? É verdade Não consegui nem entrar na sessão não, hein Ah, vai saber Ih Eu tô esperando o Vitor convidar Porque o filho da puta tava off, né, véi Não consegui entrar aqui, Bala Tenta aí É, tô tentando aí, ó Entrando na sessão Agora foi, ó O Vitor é fugido do que é de ruim, véi Safari voltou E aí, com ou sem vale? Porque eu acho que eu ganhei vale aqui, véi Tá baixo O vale O vale E aí, tá baixo Tomando com esse cara É, você quer ganhar ou não quer ganhar? É só Sim, James Voltando Ele foi demitido Quebraram o carro dele Aí tudo que ele ganhou com o cassino Ele teve que devolver em algum lugar Então agora esse aí é lucro Não Se agora é lucro, eu não sei Tem que perguntar a ele Por enquanto Por enquanto Parece que é É erva não, viado Pera aí, bá Sim, vamos lá Fazer logo o meu rango aqui, né, véi E vamos liberando a história aqui dos amigos, né Pra ver, né É Você e o Barba devem estar na mesma missão Tu também Tá na hora, bô? Não, tô um pouco na frente Deixa eu ver aqui O Jabu é cheio dessas, né Não, meu Eu tenho que falar Deixa eu ver aqui É, vá à fronteira glacial Eu acho que eu tô Depois dessa, a minha Expedição, né? É, expedição Deixa eu ver quem é Por que, Bia? Você sumiu Deixa eu ver quem é Aqui, sai Ele vai ter que ficar andando aí Ou você pode chamar? É a mesma coisa, pô Vai ter que sair Eu vou ter que encontrar o bicho Pra depois já chamar o boneco É, tem a missão da velha aí, né Mas aí a mulher acha Ela machucou minha Ela mesma tem problema, né Enquanto isso Eu vou ver aqui uma build Do martelo Ih, estudando Tá estudando Não aguenta não ser mais nube Não, ele não Não, eu quero fazer As coisas certas, né Valeu, Artório Pra ficar com os amigos É gostoso, véi Sem zoeira É alguma coisa que você acerta a cabeça, pô É pra seguir a velha É pra seguir o... A menina Siga as duas Tá duas de hoje juntas Fala boca, porra Aí escolha uma, pô Escolha a velha, bicho A velha tem experiência Joga a moeda Ah, o Ryze não O Ryze é jogo de menino Tá quanto jogo, hein, Artório? Eu vou seguir a velha Eu não gosto da menina Por que que você gosta de ser odiado, hein, Bia? Só pra eu saber, véi Isso alimenta você? É minha amiguinha O Ryze vai debaixo sem a DLC Você veio com a DLC, pô A DLC é massa O Ryze eu nunca joguei não Cara, midi, não sei Vamos decidir ainda Mas é massa Inclusive, acho nem vale a pena mais Comprar o... O jogo sem a DLC, véi Ô, Jabu O... Você odeia a Bia mesmo? Como é o negócio? Eu? É Pô, já é uma palavra forte, né, Vitor? Mas você não gosta dela, não Você não gosta, não Por que eu não? Eu... Por que, Vitor? Tem que te responder por quê? É claro, né, véi A gente saber, né Pra não fazer igual a ela Ela é o Otaku, Vitor Ela é a K-popera Otaku Qual o problema, Jabu? Os gostos dela Ah, então quando é hora Agora o problema é ser mulher, né Tu quer pique e não tá sabendo pedir, Jabu Tu quer pique e não tá sabendo... Eu tô estudando aqui, calma aí Estudando o quê, Jabu? Ah, não é aí, né Deixa eu ver O Jabu... Sabiu de aqui Ele tá querendo, hein Ele tá querendo, véi Depois é, véi Depois que o Jabu ficou... Se assumiu como branco, mudou demais, véi Eu me assumi, eu nasci assim, véi Foda, não, não Não tive escolha não Não tive escolha, véi Não vale a pena, véi Se eu jogar com os amigos é muito gostoso, o Gabriel O cara do cartório é o filho da mãe, véi Ah... Depois da hora que o Vanso virou branco, véi É, não, beleza Eu gostava de você, Jabu Quando você era que nem o Michael Jackson, tá? O original Da saga do Jackson 5 Beleza Mas quando ele ficou branco foi pior, viz Teve outros casos aí É, quando ele embranqueceu Quando ele embranqueceu Só deu problema pro Midi, véi Foi foda, véi Nada funcionou pra vida do meu cartório Eles não ligam para nós Só isso que eu tenho a dizer Porque, ó, Artório Como é que eu tô jogando aqui? Eu não tô entendendo nada Os caras que entendem do jogo Que tá me ensinando o básico, tá ligado? Bicho, o cara fez um combo aqui, ministro Não, eu só entendi que eu tenho que pegar o bicho O rank maior das armas e foda-se Isso é massa Sem pouca, sem muita frescura Chegou lá, matou o bicho e tomou no cu, tá ligado? Exatamente, Vitor Sem Ronin, né? É, sem Ronin Porra, isso aí que é a melhor parte do jogo é esse, véi Sim Como que era o nome da Pedrinha Azul? Ah, Bater a Pedra É Famosa Sem bater pedra Como que é o nome da Pedrinha Azul? Fion, sem Fion? Ah, Fion, porra, véi Sem Fion é outra coisa, véi Tem hora erra O jogo é outro, véi O jogo mudou demais Tem até um buraco aqui pra entrar Certo O jogo não tem Fion é bom demais Ovo acampamento, acampamento, ó Acampamento? Acampamento? Ih, bê Já descobri aqui, ó Chego lá, falo com a Morena A Morena me deu esse acampamento É, se você der o material aí, rapaz Dá material ainda, rapariga, véi Você tá achando que é de graça, a Pedrinha lá? Acampar é caro, mano É feito por pedroca Melhor o jabu de branco, ó Caralho É que é um primeiro lugar de variante? Eu espero que seja massa, viu, Gabriel? Porque eu tô gostando desse aqui, véi O novo tem tudo pra ser bom Tirando as coisas ruins Que é feito por japonês, então tem sempre aquela chance É feito por japonês Tem que ter duas versões, véi A versão dos homens e a versão do Japão, véi Caralho Pois é, a versão do Japão é o Rise aqui Eu não aguento mais ter que dividir cenário com o japonês, véi Mas, onde exatamente está abaixo? O Rise Sunbreaker? Olha, os escápicos estão indo até lá, né? Ou não Não sei nem como é que é esse Rise, véi É, o Rise é igual ao Word, pô Acho que é o Rise Ah, é, é sim Baixei aqui, melhorou aí, ô Pedro? O Rise, mas... Primeiro que é muito alta O Rise, mas... Como diz? Os bichos são sem peso nenhum, é muito estranho Tá carregando eles no lomba? Falando que os bichos batem, é muito estranho, tá legal? Quer apanhar? Não sei você Chama o Neymar, será que você gosta de apanhar? É Gosta de apanhar, aí o Neymar gosta de bater E o Neymar gosta de bater? Você é muito safadinho, viu, Neymar? Ixi, depois dessa eu vou ter que fazer uma do Oswald, véi Vai ter, véi Que aí está abaixo, ele não acerta um golpe O cabelo é um troca-troca de armas Ixi, tem que ter um arsenal vasto, meu amigo Vaste duas armas Não, mas aí É o João É o João Ekna É o Juekna Ele é o Juek O Juekna O Juekna O Juekna O Juekna O Juekna Ixi, tô... Tô bicadastro Vípero Encontrou ele aí, Barro? Encontrei Fala aí pro nosso amigo Que o amigo tá perdido ali, véi Tá batendo pinguinha Eu queria matar o pinguinha Mas eu vou ter que sair daqui, né? Mas tá achando onde? Ah, tá dentro A menina leva, pô No lugar onde tá o Tobi Cadashe O que se eu te falar Que o amigo perdeu a menina, pô? Ai, tem um ponto verde no mapa, cara Não tem como perder, véi Tem, 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 tem Era tipo Jabu Branca Que sua porra dava a bebeira na bebe, né? Opa, porra Retornar da expedição, tá? Tô pegando o Melly Merle, né? Merle Cadê? Retornar da expedição, véi Já retornei Porque eu não quero muito conversar, véi Aqui chegando, véi E o Mamute ali, dos amigos É, né? Tá, né? Todo mundo aqui, véi Hum, ó, pegada aqui, ó Pegada aqui, ó Eita Obrigada, né? Acho que tem um acampamento aqui também E aí, Lavaz, você tá bem? Agora eu tô só esperando Os amigos, né? Que nem acampamento não Nós grudentes Sabe pra que são nós grudentes? Não, no tempo Não sei, véi Não sou biólogo, mano? Deveria, né, meu brother? Mas, infelizmente Você é burrinho Que é um peste, né? Xerra, né? Graças a Deus Filho da peste, véi É legal que eu tô catando osso aqui, tá? Ah, Vitor Eu não sou burrinho, não, véi Eu sou funcionário do Estado Caralho, bicho O Estado está lhe pagando Para você poder exercer O poder do Estado Com as próprias mãos Você me respeite, viu? Tá lá no melzinho aqui, véi Que você paga o meu salário Vagabundo Eu tô pagando o dele É uma troca, né? O problema é que tá, assim O que eu pago pro Estado Tá mais do que ele me paga, né? Tá foda, porra Tá difícil aí de chegar na compensação Tá complicado Reclama com o Estado, pô Paga menos e diz, ó Quando ele pagar mais pra mim Eu pago mais aqui também São Paulo O que é que tem em São Paulo? São Paulo Eu apostei no São Paulo, eu acho Apesar que Tu sonegando imposta Eu acho que ele paga a mesma coisa Tem como sonegar não, ministro, véi Eu não tô achando a sessão do Vitor Tá tudo cagado aqui Foda que A parte de sonegar Os caras descobrem, véi É uma doideira da porra É Me invita aí, Jabu Me invita, me invita aí Peraí que eu já cheguei no ambiente aqui já Já tô vendo Me invita aí pro negócio, Jabu Me invita pro negócio que eu não tô conseguindo entrar Me invita pro game Me invita pro game Isso Olha, eu não estudo aqui, Marba Mas eu sou seu amigo, véi Você tá estudando, né? Massa Palácio da Guilda Elmo Fulgurante Armadura mecânica Estudar que é uma... Que é a peste, viu? Estudar demais, viu? Agora pergunta aí se ele sabe o que ele fez dia 15 de fevereiro Pergunta aí se ele sabe Sabe porra nenhuma, véi Vai tomar no cu, véi Nossa Eita, olha o bicho aqui, me olhando O bicho não sabe se é uma cobra, se é um cachorro Esse bicho é chato É o Cardarjo É o Cardarjo É o Vipo, Viper Cardacha, né? É a versão venenosa do Odogaron Cardacha, né? Que Odogaron? Que Odogaron Não, do... Do Cardachio, do Cardachio Do Cardachio, é isso mesmo É, tuve Cardachio Ó, um indiano O Vigar Vão ter que pegar o chapazinho E dar um... Ô, arqueiro bosta Vê se não morre agora, tá? Calhe a boca Você calhe a boca Vê se não morre, tá? Calhe a boca Eu tenho que focar na exploração da fracadinha É, é o venenoso esse bicheguinho Que caralho, venenoso Nossa, menino O que é, Vipo? Vai quitar? É, no tempo dele, né? O cara só dá umas porradas nele pra ele... É... Ah, deixa ele aí, pô Daqui a pouco ele vai de carrinho de mão É, ele vai de carrinho de mão dele Cadê os amigos? 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 Bora, Billy Vamos, Billy Vamos, Billy Vamos, Billy Vamos, Billy Mas, quando ele está sozinho Ele consegue acertar mais Eita, feste Abriu a boca, deu hit kill, é, vié de abolir, vou voltar aqui, retorna aí, vai começar a chamar os irmãos, diz aí que apanhou, pô, não fale pra eles, vou chamar meus amigos, não, 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 não a pele e jogou. É. Esses são os males de morar numa mansão, né, velho? Eu tava andando pra lá e pra cá, rodando pro lado pro outro, aí não sei onde peste como dessa merda, não. Deve estar no banheiro. Daqui pra lá eu acabo a perder o celular dentro da própria casa, velho. E pra achar só mês que vem, velho. O duro de morar em mansão é isso. White people problems. E aí, já publicaram a missão ou não? Já passou! Eu vou publicar a missão agora, velho. Quadro de aviso, publicar a missão. Pra brigar, velho. Tá, né? Rank mestre, designada. Olha aqui, ó. Jabu, tá um vale. Vai botar um vale? Tem vale aí, tem vale aí. Eu vou botar um vale também. Então, acabou. Zé Valinho? É, aqui é pra ganhar dinheiro. Agora depende do arqueiro bosta aí, Vitor. Ô, Jabu, esse Robin Hood aí tá baixo. Logo o Vitor vai falar, cara morreu tudo, velho. O cara morre tudo, velho. Vamos ver as armaduras aqui. Eu não me importo. Eu não defendo, meu amigo. Mas tá difícil. Só falta um amigo meu aí, ó. Esse logo o Vitor vai falar bosta, né, velho? Filho da puta. Já apaguei a comida que tava pagando com os amigos aqui. Aí, ó. É, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Tô comprando meu seguro aqui, né? Eu não morro, né? Mas vai que... Até agora o Vitor não pagou um merendo pra nós. Não sei nem como é que faz isso, velho. Olha lá, ele já... Tem que ir lá, velho, pegar o... Ele já foi lá, velho. Esse é sete pra fazer, barba. Ô, Jabu, velho. Você é curiosinho com sua pô. Não tem jogo. Não tem jogo. Não tem jogo, não tá aí pra ser jogado, não? Como é que é o negócio aí? Ah, eu tô aguardando o líder da missão. Tem que olhar o dos outros, aí, velho. Ixi, o líder. Pagar com vale, ó. Só barundou. Como é que é o negócio aqui? Ô, ministro, tu pagou o rango, não? Paguei, já. E por que aqui não apareceu? Aí tá baixo. Sei não porque apareceu. Beleza. Não, paga aqui. Aqui apareceu, velho. Seu dinheiro aqui não é bem-vindo, não, tá? Ah, tá bom. Então paga mais não, pô. É, o que é isso? Aqui apareceu. Tô esperando pra partir. Tô esperando pra partir. Tá só nossa amiga aí, o Kaikai, né? O Neymar. Tá difícil aqui, né? Ô, Neymar. Não, não, não. Faz o Koguro só. Ô, Neymar. Beleza, Pard. Vem, 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 vem. Deixa eu me reabastecer aqui, né? É, né? Reabastece aí, menino. Deixa eu reabastece. Cadê meu amigo Kako, velho? Ô, Kako, tá de folga hoje, né, velho? Ô, Kako. Tá de folga, velho. Pode ir com a poção quente, né? Pois é, vai suar. Quente, né? Puta, apertei o negócio da foto aqui. Como que... R? Não. Como que sai dessa foto aqui, velho? Tá. É pra matar todos os bichos, é? O que, Jabu? Ó, tem um bambado aqui, puta, hein? Vou matar o bambado. O que foi? Toma no cu, Santana. Boa tarde. Cheguei, ministro. Daí depois morre. Vamos matar o bambado. Ué, velho. Aí tem vale, Jabu, velho. Aí tem vale. Então vamos na missão, então. Não, Jabu, é porque tem uns caras aí que morrem três vezes e aí fica difícil de jogar, né, velho? Que isso? Que isso? Três, não. Três. O cara tá na base ainda, velho. Tô fiscalizando ele aqui, velho. Vem, olha quem chegou, Jabu. Olha quem chegou. Cadê? Anjanate Furioso. Fumegante. Oxi. É novo? Vamos matar. É novo. Já vi caba brabo, mas esse bicho aí? E ele ainda tá guerrido, viz. Que? Como você tá vendo esse bicho aí? Aí, pô, no mapa. Vai passar aqui na nossa frente. Eu não tenho esse bicho, não, velho. Você deve ter porque você tá mais avançado. Talvez. Mas ele tá aqui, ó. Vai aparecer aqui na nossa frente. É? Diga ele que eu tô chegando. Pareceu outro aqui também. Será que eles viram? Os dois vão brigar aqui, ó. Os dois vão brigar aqui, ó. Chamei ele lá, Jabu? O problema é que os caras brigam por dois minutos, velho. E depois para. Aí fica todo mundo contra a gente. Pior da porra, é. A briga, mãe. Rapidinho eles viram no nosso bicho. Jabu foi, hein? Jabu foi no meio. Foi, né? Rapidinho eles esquecem da... Foi no meio, não. Eles estão brigando lá, ó. Ali já apareceu pra mim o boneco. Aí, ó. Guerra pro terreno. Cadê o nosso amigo Jabu? O nosso amigo Jaffa aqui. Jaffa tá observando de longe aqui, ó. Jaffa, muhameh. Jaffa entra no meio. O V... O... O... O Tobi Kadashi... Ih, deu não pra ele não. Eita porra. Deu pra ele não. Põe, não deu mesmo. Tô saindo daqui, viu, rapazão. Poxa, eu vou ver se tem... Se tem item ali, ó. E põe uma porrada dessa. Já dropou. Tomou quatro mil danos aqui, ó. Acho que vai embora esse daí. Ficou com medo. Já dropou, moro. Já dropou, meu amiguinho. Tem ali já. Vamos deixar aquele bicho pra lá, né? Ô, Jabu, deixa ele relaxado, pô. Pegar carne de... Ei, eu acho do caralho essas partes aí que o cara tá brigando. Aparece um bicho. Começa uma briga nada a ver da porra. Ó o bicho aí, o ratel aí. Pelo amor de Deus. O bicho tá matando nós, velho. Mata. Ei! Ih, tô sem antídoto. Eu também. Ah, não. Tô em 10 aqui. Os caras lá se fodendo lá embaixo. É, velho. Tem que chamar o doutor aqui, velho, porque... Chama aí, chama aí. Precisa de atendimento constante. Vamos lá, né? Vamos lá, né, Victor? Vamos lá. Ô, ratel, 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 ratel. Vamos ajudar ali, né, velho? Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Vamos ajudar. Oh, lá, 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 lá. Ah, se quiser. Ficou um minério ali, porque... Eu vi também, eu vi também, eu vi também. Deixa, deixa, nos carros morrer. Tem vale, tem vale, tem vale. Tem vale. Aqui acabou pra mim. O Jabu, o Jabu vai. Ih! Vai, ô, Jabu, o que aconteceu? Você é tão bom. O cara me deu uma mordida. Nossa, como o Jabu é, estudou, estudou, estudou. Aí, no fim, tá só estudando, né? No fim, tá só estudando, Jabu. Por que o bicho me bateu, me deu uma mordida ali, o cara erra o golpe ainda, velho. É foda. Eu tava carregando faz tempo, ministro. Carregando pra aqui, eu quero saber, mete você. A arqueirinha aqui já deu até explosão no bicho aqui, já. Já, né? Botei pra correr. Aquele manto do ladrão. Eu tô lá sentado na barraquinha, Bárbara. E o Jabu, nada ainda mais. Ih, olha ali, ó. Calma, 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 encontrou, encontrou o bichão. Será que vai ter briga pro terreno? Deixa eles, deixa eles no tempo dele. Meu irmão, o Viper só tá tomando fun, velho. Duas pedreiras que ele já encontrou. Ele tomou uma peia ali e veio atrás de nós, velho. Dropou prata ali. Cadê o manto, Bárbara? Eu tô de boa. Manto, amigão? Eu vou botar o manto de... É que ele mudou a trajetória que tava... Meu Deus, que é isso, velho? Meu moleque mudou a trajetória do nada. Por que é isso? É engraçado que quando tu quer mudar a trajetória, tu não consegue, né? Eu não entendi, não. Eu tava batendo nele, depois eu bati pro cara. Nada a ver. É sempre assim, né? Ele nunca entende. O Jabu, é tipo o cara... O que você fez no dia 15 de fevereiro? Meu Deus. Meu Deus. Você vai falar desse sempre agora? Meu Deus. Vai se fuder. Eu sei o que você fez no meio do mês passado. Epa. Eu preciso... Eu preciso de um doutor aqui, ó. Eu preciso do doutor. Cadê o doutor? O doutor tá aqui, ministro. Eu preciso do doutor também. Eu vou morrer. Doutor tá aqui. Doutor tá aqui. Doutor tá aqui. Nossa, o bicho me jogou em cima do doutor. Tô bloqueando aqui. Os caras brigar ali. Briga pro terreno. Deixa brigar, deixa brigar. Tá envenenado, Ilha. Deixa brigar, deixa brigar. Eles que se resolvam. Ah, mas o bicho... Eu acabei de tomar um antídoto. O bicho me jogou de novo. Alguém ajuda aí que eu preciso do doutor aí. Rapidão. Chegando aí. Não, viado. Ministro, eu vou morrer por causa de tu, filha da puta. Ah, véi. Foi sem querer, meu amigo. É, né? É tudo sem querer. Agora ninguém é culpado. É, misclick aqui pra tentar com problema. Botou o seguro pelo menos, véi? Oi? Mais um... Botou? Mais um... Botei o seguro, tá? Ticlos. Tem vale aqui, né? Mais um Ticlos vai embora, né? Tem que ver que tem vale aí. É o vale. O poder do vale é foda, véi. Vai tomar no cu, meu irmão. Mais um vale se vai. O vale vai embora também. Jabu, véi. Era só eu ter de parar, pô. Tava tranquilo, pô. O filho da puta me tirou do negócio, véi. Me tirou do doutor, pô. O doutor desse tava ocupado, mano. É, é o culpado, né? Eu vou lembrar disso aí. E preciso de ajuda constante, que eu não tenho... Não tenho... Não tenho tudo, né? Filha da puta. Vixe, eu tô vivo aqui. Tava me perdoar uma, véi. Foda. Tô vendo um grito, choro, que sua pôr... Vou levar um amigo meu aí, véi. Você tá bem... Olha aí os caras trazendo bambas. Olha que tem um doutor aí. É foda, né, véi? Quando falta o doutor, é foda. Pode ser que em algum momento... Esse bicho tá um veneno da porra, hein? Pode ser que em algum momento dê problema aí. Em algum momento, né? Vai dar, né? Tá lá em cima, vixe. O bambas, né? Olha, um monte de paralisapo aqui. Nego não usa o mapa, a seu favor. Isso que é duro. Tem pedra aqui que cai? Não, tinha paralisapo. Não, mas aqui é... Vou paralisar o bicho duas vezes ali. Aqui tem essas estalactite. Cai? Não sei se cai. Vou testar, né? Cai. Olha, tá baixo aí pra chegar perto de vocês, viu? Pô, esse já foi, né? Tá um tempo que eu não vejo esse cara, véi? Ele tá na neve aí, ele não tá vendo. Desde que parou pra estudar, ele já voltou a mudada, véi. Não acredito. Aqui, ó, pra compensar. Compensar o quê? Que não deu nem tempo, véi? Porra! Ele já me... Cara, ele me envenenou me matando, pô. Deu nem tempo de tomar garrafa. Adeus, adeus cupom. Adeus, Valios. O cupom Larapio foi. Peste! O Larapio. Pô, véi. Tô precisando do alimento aqui. Resigência é veneno, pois é isso. Eu tô cozinhando aqui, Vitor. Matei um bicho, tô fazendo um bife. É boa, não consigo fazer nesse peito, não, véi. Pra derrubar ela aqui, lá. Por que não? Acho que eu não tenho carne, não, véi. Tem que matar os bichos aqui, os... Os... Os mamutes. Tá, porra. Os ratões chegam lá. Os... Eu fiz uns dois bichos bem passados aqui, ó. Ah, esse aí não dropa carne, não, Vitor. Não, né? Me deu um galho, véi. Deixa eu ir lá agora brigar, porque eu tô com estamina boa. O bicho vai morrer e você vai chegar aqui, né? Pois é. Vai, né? Tá aqui pra lá, ministro. Ó o ministro. É, ó o ministro. Eu tenho seguro. Porção máxima. Como é que eu faço pra fazer uma porção máxima? O arqueiro que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ô, Jabu, usou o vale aí, foi? Usou o vale aí, foi? Eu usei, mano. Vai tomar no cu. Incrivelmente, véi. O único que não morreu foi o arqueiro, véi. Puxa vida, véi. O meu foi que segura, não conta não. Eu morri porque esses dois bostos ficam farmando lá em cima, lá. Olha eles lá embaixo, olha lá. Não, deixa ele. Não, você morreu porque eu vou ser inútil. Você morreu porque eu dei arqueiro bosta. Eu morri isso ali também, né, mãe? Estudou, estudou, estudou e morreu igual merda. Eu não sei nem como é que faz isso aí, diminuto. Ô, Vitor, faz o seguinte ali, ó. Vá no carinha, em cima de um negócio que faz vapor ali em cima. E onde é, pai? Lá em cima, vai subindo. Pega na oficina e vai um pouco mais pra cima. E aí, senhores, boa noite. E aí, Daninho? Boa noite, Daninho. Entrei na oficina e tô subindo. Você pode escolher em um lugar e dizer aí. Vai, a direita da oficina. O ministro e o Jabu estão morrendo com sua porra. Tá impressionado, cara. O vídeo está carregado, beleza. Faz parte, ele tem limitações, a gente já sabe. Agora o Jabu, velho. Não, não, isso aí, isso aí, isso aí. Mas, o que tem a ver aí, o Jabu? O Jabu disse que era caçador, viu? A gente esperava mais de você, né, James? Não, mas eu não tô avançado nesse jogo. Eu tô fraco com ele. Ó, o Jabu, o James. Já publiquei a missão aí. Agora sim, ô, Jimmy, Jimmy. Vou te falar uma coisa. O ministro já zerou o jogo todo e tá morrendo. É, agora isso aí é perigoso mesmo. Tá levando um segundo comigo, tá ligado? Não atrapalha os meus amigos. Ele zerou o jogo e tá morrendo. Ah, mas é porque eu tô com os itens aqui, pô. O ministro tá fingindo, cara. É, tô fazendo entretenimento, Jabu. Você não entende, né? Entendi. Bom, beleza. Tá fazendo roleplay, né? Agora eu quero saber quem que vai entrar nesse jogo aí que eu já publiquei, viu? Tô aqui, Jimmy. Eu quero saber se você já viu o ministro ser ruim em algum jogo, cara. Já, velho. Infelizmente, eu nasci com esse dom, o Jabu. É o qual foda, velho. É pra fazer o beguinho, hein, ministro? Só um chatinho. É bom em tudo que eu jogo, velho. É, vai ajudar no vaporizador. Aí você fica falando, nossa, aí a gente dá item. Usei vale, viu, Barba? Porque eu agora tô me ajudando. É, né? Bota sim isso aí, bota sim. Usou vale, né? Usei. Entendi, Gil. Agora... Pra ele acertar ali, aí vai ser difícil, viu, ministro? Tem que ficar assim nisso aí. Você tem que botar uma ordem que você não sabe qual é. Aí quando você acerta, você ganha a coisa. Não, mas no tempo... Não sei isso aí. Aí de vez em quando aí eles dão uma porção máxima, esses negócios, dá pra você usar. Veio os cabos aí, ao invés de tá, mano, indo matar bicho, Jabu, tá brincando de cassinância dentro do Monster Hunter. Vai, Kian, tá aí dão chute. É assim que ele quer aprender a jogar? Vem, mandaram eu vir pra cá, velho. Eu tô clicando no negócio doido, velho. Tá ganhando item ali, ó. O Jabu, ao invés de matar bicho, tá lá. O Jabu falou que ia estudar, vai estudar, não sei o quê. E foi o primeiro nome. É, eu já falei. Sabe qual falta é? Uma das mortes podia ter sido evitada, esses filha da puta do ministro tivessem me jogado fora da cura. Exato. Você botou a cura meio errada ali. Como é que eu botei a cura meio errada? Você me tirou da cura. Eu tava chegando na cura, só vi sua espada subindo no meu pé. Complicado. Assim, se você tivesse indo um pouco pra esquerda, a esquerda... É, mas eu entendi, né? Eu já chegando, já aperreado, envenenado. Tem que ver se você ainda vai bater em mim. Tinha nada pra você bater ali. É porque eu tava carregando a arma. Não, é. Tudo é por causa disso, né? Tava carregando, beleza. É, não sei o quê. Vou pagar aqui, velho. Vou pagar essa comida aí, pô. Poção, sexta. Ai, ai, ai. Não, não. Eu já comei, já, ministro. No tempo de vocês. Fica tranquilo. Esse negócio não. Vou ver o negócio de poção. Poção, foda-se. Entrar numa missão. Tem vale nessa missão ou não? Tu não usa mesmo? Eu usei. Eu usei. Acabou. Então vai falhar, tá ligado, né? Eu sei. Ah, é melhor acabar com tudo logo, Vitor. Pra não ter. Pra não passar raiva, não. É. Não tem esperança, né? Bora. Nem a armadura que é pra não desgastar. Só falta ele. Ele. Jafar, Rafa. É um complicando o outro, pô. O cavito tá tímido, cranco, véi. O cara, além de se preocupar com o boss, tem que se preocupar com o ministro derrubando o cara, pô. Aí é foda. Quando eu carrego, os caras não agradecem, né, véi? O cara nunca agradece, ministro. Tens que é foda. Poçãozinha aqui de pimenta. Vou pegar um dedo dessa vez, né? Que é uma boa. Pode jogar sinuca com uma poda. Isso sim, é que é foda. Vou jogar esse esterco fora aqui, ó. Tô com um dedo, tá? O cara vai, pô. Vai, né? O cara vai, né? Vai. Vai. Eu não tenho essa porra, não, pô. Pô, poçãozinha. Tem umas pessoas tentando morrer em cima da cura, é foda. Ah, o diabo tá matando o bicho com bosta, né? Não, ataquei no barba mesmo. Isso. Você tá maluco? A vodka, toma a vodka do vodka, a barba. Esse arqueirinho aí é foda, véi. Verdade, eu vou. Esse arqueirinho é foda? Você que morreu, seu panga. Vou estudar, vou estudar. Vou estudar, mas já vou brigar com esse cara aqui que se foda. Vai embora, já. O que você tá criando aí, Vitor? Não se envolve, não, véi. Me deixa meu jogo aqui, bicho. Estuda, estuda, estuda pra morrer igual a merda. É, agora pra saber o que fez no trabalho, não sabe. Agora pra videogame, é bom. Não sabe. Ô, Jabu, véi, tá fazendo o que ali na frente. Tem uma janatia ali, Vitor. Tem três bichos ali, Jabu, nessa reta, véi. Já te viu aí, ó. Tá manso, pô, tá manso. Tá manso? Tô vendo ele manso ali com o bicho. Agora pra que ele respeite, não. Tem cara... Eles tão brigando ali, Vitor. Achei o Toby aqui, hein. Eu tô indo aí. O Toby achar que ele... Eu tô indo aí. Eu quero que se lasca a briga dos dois aqui. Nem brigaram, só espantou o outro. Bom, eu já achava... Eu tô pra cavar aqui, deu uma dojeira na pôr. Petitia Milenal, achei. Achei o Toby. Cadê meus amigos aqui, véi? Eu tô indo. Eu tava procurando pro outro lado, né, véi. Como é que depois de um certo tempo, o cara começa a sair da pôr. Tudo ele bate, deixa eu ver. Tudo ele bate, deixa eu ver. Ah, olha lá. Já tá chorando. Ah, olha o choro. Ele bateu com a calda, Jabu. Jabu, pra chorar é bom, né, véi? Poxa, eu tô tranquilo aqui, ó. Tá o bicho... É... Ah, não, véi. Poxa, entendi. Tô vendo. Tranquilidade da pôrra. Aí, o Jafa. O Jafa já foi, né? Já foi. Aí, cadê o seguro? Ele me paralisou? É, a mesma coisa aconteceu comigo, véi. É, é, é. Caralho, ele paralisa, véi. Agora é super bicho, né? O nego paralisa. Dá uma mordida, você fica aí caído no chão, que nem a presa. Ele vem e finaliza. Eu cheguei, botando pra fuder, lá pá, dando cada porrada do caralho. Pra ele ficar aí nesse de baixo, ministro, tem pra... Ah, não. Não foi forte. Por que o meu boneco não consegue montar num bicheguinho, véi? Ele faz a habilidade. É, você tem que amassar ele primeiro, né? Isso, amassar ele é o mato. Não foi criado bravo desse jeito, pô? É massa demais, né? Mas esse bicho é um foge-foge, não? Tem um pedra agora. Pode comer da gente, barro. Eita, né, velho? Agora que ele já matou o membro mais fraco do grupo. Nossa amiga tá estudado aí, pô. O Borão tá aí, o Borão tá ali. Tem que ter cuidado. Tem, tem, tem... Branquiço aqui, ó. Tem, né? Ó. Toma. Ficou na aí. Toma, toma. Tá pensando que tá indo do seu lado. Ele não fica sério. Ficou sério. Ué, acertei. Ah, lá, lá, lá. Ele me deixou no chão. Ele me deixou no chão. Ministro, aqui tem pedriço no telhado. Tá em cima do bicho. Calma aí, calma aí. Tá em cima dele. Vou derrubar. Isso. Cuidado aí. Toma, porra. Dois mil de dano aí. É o arqueiro, o arqueiro. Já bubosta. O foda é o cara pedindo pedra, sendo que ele é arqueiro, velho. Pois é, velho. Mas é que eu não sabia que dava pra tirar. Ó, é. Tem outra pedra aqui, ministro. Traz pra cá, ó. Onde você está, é debaixo do chão, né, velho? Traga, ministro. Vou dar a baila aqui, ó. Vou dar a baila aqui, vou dar a baila aqui. Não, 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 não. Vamos fazer o quê, barro? Tá em cima dele. Vou trazer, velho. O ministro podia... Eu me perdi, velho. Eu me perdi, ó. Eu fiquei com medo. Eu me perdi, ó. É só seguir um rastro, velho. O jogo literalmente tem um GPS, velho. O que? O jogo dele não tem mapa, não. Tem mapa, mas porque tem um tubarão no meio do caminho. Eu fiquei com medo, eu fiquei nervoso. Ouro, cai ouro. Cai ouro, traga mais pra cá, ministro. Bem embaixo daquilo onde eu estou. Mas tanto mamílio cheguei agora, hein. Eu vou ligar com a janela. O foda foi esse ouro aí, ia secar demais, menino. Ia da puta. Me acertou, barba. Mais ouro, hein? Mais ouro. Cara, BGS, esse ano, eu não sei como é que vai ser não. Se agora mata o bicho, não vem pra cá, pô. Quando vem chegar ali, você tem nada do bicho. Cadê a pedra? E o ouro? Cadê o ouro? Cadê esse ouro aí? Já caiu, né? Enquanto você está dormindo aí. Duas horas falando da pedra e o cara lá, pegando ouro. É, porque dá uma boa pedra, velho. Está precisando de dinheiro você, né? Eu estou pegando aqui. O dinheiro sempre é bom, né? O bicho está cansando rápido, hein? Bate a cabeça dele aqui. Sabe qual é o foda, velho? O bicho está tranquilo ali, ó. Derrubou? Não, não. É, bateu a cabeça só. Calma, que o bicho estava cansado. Ah, tinha que ver a cabeça, né? Olha aí, tudo no seu tempo. É. Agora vai. Será que pega? Pegou. Você pode aproveitar agora que você está... Pegou, não. Olha lá. O bicho caído e o Vitor batendo no meio. Eu estava no meio do processo já. É, bom demais. No meio do processo, pensei que chegava. Caiu matéria aqui. Não morria. Já vai. O cabanho não bate, encosta no bicho e já tem que sair fora. Já pega em veneno. Colocar onde eu estou aqui. Só por precaução, tá? Precaução. Nada de assim, ah, estou prezando agora. Só para ver, né? Caralho, velho. Tem nada a ver com esse negócio, velho. Nada... Morri, 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 morri. Nada a ver, velho. Olha como ele estuda. Olha eu no chão, lá. Estudioso. Olha eu no chão, lá. Estudioso. Tomando choque no chão. Ninguém me ajudou. Eu estou lá, ó. Eu estou lá. Você fala, você não pega a chuva, você fala, morri, morri. Aí é foda, né? Eu vou lá saber. O foda é isso, velho. O foda é justamente isso. O cara tem experiência da põe Monster Hunter para isso. É, morri. Não. O que você tem que entender, Vitor? Está todo quebrado. Está todo quebrado. Todo que eu bati, Jabu. O que? Bateu para o caralho. Entenda, Vitor. Entenda que o Jabu não é um caçador. Ele é um estudioso, velho. Ele é estudioso. Estudioso. Estou aí, já. Estou aí, já. Vitor, a mina foi embora, velho. Tomei uma dose do negócio. Tem gatinho lá na direita, viu? Se você grudar ele. Gatinho faz o quê? O gatinho está tocando o saxofone ali, pô. Ele derruba, mas ele derruba. Ele está tocando o saxofone. Monta no bicho e leva ele perto do gato. Não dá para mover o bicho. O boneco, ele não toma mais nada, não. Que onda é essa? Como assim não toma mais nada? Ministro, está numa má vontade, velho. A estamina do Vitor. Está aqui, Bala. Cadê? Faz aí, pô. Fala com o gato. Monta! Tem que comer um bicho, Bito. Eu preciso de deslizar em algum lugar para montar, pô. O quê? Não tem o grude lá? Como que eu preciso deslizar? Ah, mas aquele lá não serve para montar, não, pô. Montar você tem que, tipo, estar caindo e limitar uma porrada nele. O lugar mais seguro em cima de montar aquele boneco ali, velho. Sim, barba. Esse gato está cheio, só está com o saxofone ali mesmo. Meu Deus do céu. É o barro do puro, é o barro do puro, é o barro do puro, é o barro do puro. É, eu já falei, Toninho, mas ele é burro. Você falou que eu tenho que montar. Ah, não sei. É, montar, é, montar muito claro. Grabo aqui, velho. Não, Toninho, Toninho, deixa, melhor deixa, Toninho. O cara já zerou o jogo 3 mil vezes. Eu não preciso desses gatos, não, já. 15 brigas com batalhos lá e é bum. Ei, 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 não é assim não. Gato, os gatos são foda, não é chico. Ele sabe menos do que o jabu, que é estudioso. Quando ele é meu amigo, o gato só serve para espetinho. Meu gato, meu gato canela, já perdi as contas de quantas vezes ele derrubou os bichos aí já. Canela. Canela, meu gato. Já apanhou, hein. E a cauda dele tá aí ainda. Mas toda vez na pancada macho ele se levanta que nem o filho da puta. A culpa é do bicho, né? A culpa é do bicho de não deixar você matar ele. Quebrou, né? Alguém gritou aí. Esse jumento ele tá dando a obra, né? Não, é pra... A culpa é do bicho que não deixa o bicho cortar o bicho. Olha aí, ó. Meu Deus, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha atrás de mim aí, ó. Não, é só ignorar, é só ignorar, é só ignorar. Ignora ele, ignora ele que ele vai embora. É só ignorar. Eu tô ignorando ele, ó. Tranquilo. Joga a merda nele. Joga a bosta, jabu. Ele vai dar uma mordida elétrica aqui, ó. Boca dele até... Tocou! Tocou! Vou chamar o doutor aqui pra quem vai pensar, eu acho, algum momento. Puta porra, viu? O gato não ajuda, não? Por que você não deixou eles brigarem? Eu não vi, que eu já tinha tirado. Os gatos não ajudam, não, velho. Aí ele já foi... Jabu, é um gato, Jabu. É um gato nem o Pitbull, não, Jabu. Bota pro gato pra brigar. Agora, tinha um negócio ali pra se jogar pra cima. Ele não vira, não, viu? Isso eu não queria usar. Ele não vira, não, tá? Aquele lá precisa do... Ah, ministrou, ministrou. Aquela capa azul, pô. Poxa, que episódio é esse aí, ô, Lucão? Que porra é essa? Tadona. Esse episódio aí tá baixo, não dá, não? É que tem um muco aqui. É o muco do menino moço. Cadê o muco? Meu Deus, velho. O Jabu já morreu de novo, cara. O Jabu vai morrer de novo. Ô, Jabu, quando é que a gente consegue, assim, jogar, na moral, sem tu tá morrendo? É. É, sem bagunça, o Jabu. Sem bagunça, o Jabu. Vai ser qual? Eu tô tranquilo aqui, ó. Vai atrapalhar os amigos. Tô tranquilo aqui. Eu queria só que ele pare só um momento aí pra eu bater nele, mas tá difícil aqui. E, vodka, hein? Vai ter que tomar vodka de novo. Opa, calma aí, velho. Minha vodka já acabou, velho. Minha também. Uh, vai ficar sem estamina. Vou tomar um suquinho quente. Ixi. Tomar um suquinho, tomar um suquinho. Tá morrendo. Achei que essas estalaguitas aí... Dava pra atirar? Não dá, não. Tá morrendo. Ah, ministro. Ixi. Só tacar uma pedra, porra. Cansou. Aí, velho. Tomar vodka. Já tomou? Filha da puta, velho. Nossa. Tomei uma skill, velho. Tem a opção de capturar ele. Entende? É. É bom. Se quiser... Muitos amigos disseram que não dá pra capturar não, né? Que não pode capturar, não sei o que. Como não pode? Mas mediante o sofrimento aqui... O que não pode? Quem falou que não... Deixa ele dormir, então. Tem dinheiro ali, hein? Houve dinheiro. Vamos matar esse bicho aí, velho. Tá com raiva, né, Jabu? Tá com raiva, né, Bons? Tô. O Jabu que morreu duas vezes. Pra aturar porra nenhuma esse filho da puta, não. Aí é foda. Aí vai nessa brabeza toda e morrer. Bravo desse jeito aí. Nem parece que morreu. Eu conheço. Essa brabeza eu conheço. Olha aí. É só assim lá. É que geralmente quem fica bravo desse jeito é quem tá do outro lado, né, velho? Não é ele, não. Ele tá conhecendo pela primeira vez. O que é o sentimento do ódio? Bota a cabeça daqui. Não dá dano na cabeça que o Jabu não faz isso. Olha pra cara dele e vê se ele tá bem aí. Ah, com tanta de... De vez que eu bati a cabeça dele, não tá bem não, Jabu. É, só... Tá jogando sozinho, velho. Não tô conseguindo acertar ele não. Não tô conseguindo acertar ele não. É o mestre dos mestres. É. Só você que não tá colaborando, né? Eu tô tranquilo aqui. Tá, né? É um trabalho, Jabu. Um trabalho. Tá, né? Tranquilo. Eu morri aqui. Deserto. Tá, né? O cara tá morto aí, gente. Rapaz. Tá difícil de acertar o boneco aqui. Tu sabe que tu pode defender com essa arma aí também, né, Vi? Eu lá lembro de defeito. O Malemã tá sabendo atacar. Para o rabo dele no canhão. O rabo dele no canhão, você só quer um pedaço. É. É. Pena. Puta que pariu. Todo mundo parou isso mesmo? Lagou? Acho que não. Acho que você vai cair. Não. Vai cair mal. Cadê a fura, hein? Hummm. Sai de mim. Eu tô chegando a rabo. Mas o rabo... O diabo tá correndo por cima da manhã. Agora eu já cansei de dar dano explosivo nesse bicho. Será que ele tá envenenado agora? É. Perdi longo aqui. Me acertou, Barba. Tô no chão. É. 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 Cuidado. Cadê a cadeia aqui, viu? Porra. Cadê o doutor, hein? Tô sem. Tira o fogo. Vou jogar o doutor aqui. Peguei um preto. Bota logo. Não é se bote logo, não. Que a condução tá perigosa aqui com ele. Mosquitinho chato, Barba. Eu errei o doutor. Pertei o botão errado. Bota logo que eu tô com medo. Deixa eu morrer, não é? Menino. Eu vou sair daqui. É. Pois é. É por lá não, mas eu fui... Se trouxerem pra sala de trás aqui, a sala de trás tem paralisapo, viu, ministro? Jabu. Aqui, ó. Sápio. Tô com ele. Tô com os amigos aqui. Isso aqui é sápio, ó. Isso aqui é sápio. Só uma. Preu! Dá pra ele se sentir, né? Tá lá sozinho com o bicho lá, Jabu. Aqui, ó, ministro. Isso aqui é sápio. O bicho tá cansando direto ali, velho. Sápio. Ó, o sápio. Jabu ganhou. Jabu matou. Jabu matou, velho. O bicho pelo estilo é diferente, né, velho? Jabu joga demais, velho. Foi bonito o jeito que ele matou. É horrível. Famoso KS, né? Famoso KS. Meu Deus. Foi bonito. Não, foi bonito mesmo. Ele grudou no bicho ali com a cordinha. Deu uma girada e martelada. Depois que eu enfraqueci o bicho fica fácil demais. É. A mafia é a carne aí, né, velho? É. Tô vendo a marca de corte aí no corpo dele. A cabeça da estrela. Agora o rabo, que bom. Agora o rabo aí com os caras que estão com arma cortada. Não corta não, não corta não. Não corta não, Jabu. O cara estudou e não sabe disso, velho. Ele estudou em escola pública, velho. Pode estar com esse tipo de coisa. Estudei mesmo, velho. Coisa boa em escola pública. Oh? No meu tempo. Nunca foi. O negócio deveria fumar maconha e pegar a mulher dos outros. Vai, Zerto. Vai, Zerto. Cara, Felipe. É um lugar legal, velho. Só o pessoal que é feinho. Esse nome aí é foda. Que ganhei joia. 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 Joia da proteção e joia da proteção. Tô precisando aqui, velho. Esse veneno aí que ele tava soltando nos amigos tava doendo demais, velho. Não é só o veneno não, Vitor. Ele desmaiava mesmo. É. Dá uma mordida, desmaiava e depois vinha e finalizava. Que cranco, velho. Tô sim, ô, Realman. Olha só aqui, ô. Tem que ver, Highlander, qual é? Não sei nem qual filme, não. 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 Isso é mais velho do que a comissão do time. Acho que agora ele vai pra missão... Na missão. Discorda ou da Twitch? Na missão que eu tô. Será, Jabu? Você falou que tava na outra do bambado, velho. Não, eu lembro que eu fiz essa aí do bicho. Depois eu fiz um do Paul Molu lá. Paul Molu de água. E eu parei nele. Ontem mesmo ele falou que tava precisando do bambado pra missão. Eu lembro, lembro. É, então. Aqui, ó. Aceite. Sem tempo de cochilar. E do nada muda, né? Do nada muda. Dos dois lados. Ah, não. Esse é do Sonifero, né? Eu vi essa porra hoje. É, agora é isso, né? É outra missão, né? É outra missão. É, então tem duas aí à frente. É... Nessa de duas à frente, a gente vai chegar no Fatalis já já. Ô, Bárbara, não fala comigo não, velho. É estudante. Estudante. Ah, já vi a build do martelo aqui. Eu tenho que focar em explorar fraqueza. É, né? Tem que focar na cabeça também? O Jabu, quando é parado pra polícia, a primeira coisa que ele fala é sou branco e estudante, né, velho? Isso que é foda. Nunca tomei em quadra? Mas também branco desse jeito? O Jabu aí era fechado já, né, velho? O Jabu é fechado. O Jabu é fechado, né? Branco desse jeito? É foda, não. Tem que ver dar, né? Põe um respeito, Vitor. É o primeiro branco fechado que eu conheço, pô. Fechado, não. Nome limpo. Jabu, Jabu. Jabu... Fichado, não. Fichado, não. Nem... Jabu... Quadro na vida. Filha da puta, me manda foto do grupo. Seis da manhã, tô na delegacia. Tá, porque eu dei um morro no menino, mas tá entrando na vida. Mas por que você deu um morro no menino? Ele não era um menino, não. Só pra dizer, hein. Era um homem, velho. Não era um menino, não, tá? Era um homem. Era um menino, não era um menino. Mas por que você deu um morro no cara? Ah, ele veio com graça, Vitor. Certo. Pedi respeito que eu não tive. E eu obtive o meu respeito. É, né? Você entendeu, né? É. Você entendeu, não? É um branco empoderado, Jabu. Quando lamera sua orelha lá, Vitor? O que você pensou? O Jabu, eu pensei em agredir o cara, é uma cara mais forte, velho. Exatamente, velho. Aí, além de mais forte, é prevalecer, velho. Aí, eu fui pra casa. Aí, eu... Jogou do ar. Como um bom menino franzino e embriagado. Eu fui pra casa pra evitar qualquer tipo de bronca. Ah, que falar, velho. Eu também fui pra casa. Mas o braço ficou. Foda que vai acabar ficando a cesta básica também, velho. Ah, não deu em nada. Deu em nada isso aí. Isso que é foda, Vitor. De nada agora. Quando o cara for lhe buscar a armada, você vai ver o seu. A gente vai perder um amigo de caça. Deu nada, não. Fui atrás de tudo. Vai ser caçado. Nosso amigo vai ser caçado, velho. Os caras pegaram o cash de caçar o Jabu. É, velho. Os caras pegaram, velho. Mas foi uma muñecada bonita. Investigação, velho. Cássio Jabu branco. Doeu a maior Jabu. Nem senti, Vitor. Na hora, nem senti. Os caras não podem usar o Valiante, né? Porque senão dá errado. Cássio Jabu branco é foda. Entendi, Lucão. É tipo... Muita informação, velho. Eu tenho que pegar... Eu bati porque era folgado mesmo. É tipo o Rata da Luz Azul. Cássio Jabu branco. Folgado. Bicho folgado mesmo. É folgado. Os caras não podem usar o Valiante, né? Que senão... Vem falar que você é. Que você não pode apanhar. Que você vai apanhar. Aí... Toma, então. Puf. Que foda. Agora o Jabu pra bater em mulher é todo machão, né, velho? Todo machão, né, velho? É um leão, um leão. Todo que não sei o que, né, velho? Ah, só põe a lição aí, vai. Jabu, eu tô vendo conversa, Jabu. Esse é o problema. Todo... Tinha que ser branco. Tinha que ser branco pra ser misógino. Esses caras, a branca é foda, velho. Erra numa... Paciência pra gente branca hoje. Ainda bem que você é azul, né, meu amigo? É... Bicho. É... Jabu, qual o nome da missão que você tá... Pode ser que eu tô conversando merda e fazer um pão na chapa, velho. É, vou agradecer mesmo, menina aqui. Jabu, qual o nome da missão que você tá? Dois lados. Tem aqui dois lados e sem tempo de... É, sem tempo de custar e dois lados. Ó, dois lados eu já fiz. Então põe esses dois lados aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.